Bom dia, meus amores, gente, acabei de acordar e olha só com quem eu acordo, nininha aqui do meu lado. E hoje, gente, eu resolvi começar esse vídeo assim, do nada, e aí eu vou gravar um vlog de um dia comigo. Gente, não tem nada de muito interessante pra fazer, mas como vocês estão pedindo muito esse vídeo, cá estou eu. Então a primeira tarefa do dia é tirar a nininha da cama, linda, perfeita, maravilhosa. E arrumar ela. Só que como vocês podem perceber, essa tarefa vai ser um pouquinho difícil. Tchau. 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 Prontinho, terminei de arrumar minha cama. Bom, já vou aproveitar aqui e vou dar uma arrumada na minha escrivaninha. No caso, gente, só vou passar um plano mesmo, porque pra quem ainda não viu, eu fiz um vídeo onde eu organizei a minha escrivaninha por completo. Mas hoje eu só vou passar um paninho aqui na bancada. Finalizei tudo por aqui e agora eu vou encher a água de nina. Assim, gente, ainda não tá aparecendo, porque toda vez que eu acordo, eu acordo numa situação meio caótica, mas já já eu apareço no vídeo, tá? Bom, gente, esse aqui é o bebedouro de nina, como vocês podem ver. Ele é essa fontezinha. Inclusive, gente, todo gateiro, todo pai de pet deveria ter uma fonte nesse estilo, porque assim estimula o gato a beber mais água. A nina, por exemplo, sempre bebe muita água usando esse bebedouro aqui. Aí a gente tem que encher a cada dois dias. Hoje não tá precisando, só que todo dia eu tô colocando um gelinho, porque assim, gente, tá muito calor. Eu sei na cidade de vocês, mas aqui tá um calor gigantesco. Então, nada mais justo do que a gente colocar um gelinho pra deixar a água mais geladinha, né? Aí eu coloco aqui e é engraçado porque rapidinho derrete. Mas assim, eu vou encher aqui o vaso e depois eu vou tomar banho. E agora pra fazer skincare, eu vou prender o cabelo. Então, eu vou colocar essa piranha aqui, que inclusive ela é da Shein. Eu peguei ela junto com algumas outras coisinhas bem aleatórias, pra falar a verdade. Mas enfim, eu vou colocar aqui. Aí quando eu for pro cantinho, porque todas essas coisas estão mudando. Aí quando eu for pro cantinho, eu mostro pra vocês o que que foi que eu peguei, afinal de contas. Que acabou que eu só mostrei nos shorts e nos reels, né? Não mostrei aqui no YouTube. Eu ainda tô aprendendo a botar essa piranha. Inclusive, se alguém tiver alguma outra ideia, alguma outra dica. Tô procurando alguns vídeos no Pinterest também. Ai, meu Deus, pera aí. Eu não fui colocar antes. Tô procurando alguns vídeos no Pinterest e TikToks pra aprender a colocar ela. Mas já tá bom, né? Um bom começo. Não dá pra me levar a sério com isso aqui, gente. E pra fazer minha skincare, atualmente eu tô usando os produtos da Gold, que é basicamente o kit de rosto e alma. Aí eu vou mostrando pra vocês enquanto eu for fazendo. O primeiro passo desse kit é você limpar o seu rosto utilizando gel de limpeza facial. Então, vamos lá. Deixa eu molhar aqui. Deixa eu molhar um pouco mesmo. Não precisa molhar muito. E aí a gente põe um pouco do gel de limpeza. E eu, não sei vocês, eu gosto de misturar com um pouquinho de água, porque como ele é um gel, ele não faz espuma no rosto. Então eu gosto de misturar sempre com um pouquinho de água. Agora eu vou secar. Passo número dois. Esfoliante facial. Esse aqui você não pode usar sempre. Você tem que utilizar apenas uma vez por semana. Então eu escolhi hoje pra poder estar utilizando o esfoliante. Ele tem algumas pedrinhas. Acho que não dá. Acho que dá pra vocês lerem, mas... Ele tem algumas pedrinhas que elas vão se dissolvendo conforme você vai aplicando. E geralmente quando eu faço a minha skin care, eu coloco música. Porque eu tô apaixonada por música, gente. Muitas pessoas criticam o meu gosto musical. Porque assim, a gente não gosta muito de funk, etc. Eu prefiro mais músicas internacionais, pop. Aquelas românticas da Ed Sheeran. Mas... Enfim. E aí vamos pra coelhinha de novo, secar todo o rosto. E o kit também tem um serum facial AZC. Só que eu vou passar protetor solar. Então eu não preciso passar o AZC. Ih, eu passei demais. Eu fiquei branca. Parece uma bola de neve. E aí eu sempre venho com esse rolinho pra massagear o rosto. Se você chega no cantinho pra fazer a sua maquiagem, a menina está exatamente assim. Dormindo. Bom, gente. Já peguei aqui o espelho e aí a menina só deu uma estourada. Mas acho que voltou. Enfim. Pra começar a maquiagem, gente. Eu vou precisar fazer a minha sobrancelha. Porque essa semana eu não fiz. Eu faço em casa mesmo. E essa semana eu não fiz. Então... Vou fazer isso agora. Bom, terminei de fazer a sobrancelha. E agora eu vou começar a preparar minha pele pra maquiagem. Como vocês viram, lá no banheiro eu passei um creme. No caso, um creme não. Por isso que eu tô solar. E aí, agora eu vou começar a passar o primer. Eu utilizo esses dois. O Gut Grip, da Shiglan. E também o Bird Skin Premier. Que ele deixa a pele mais aveludada. Então, eu gosto bastante. E esse Gut Grip, ele faz com que a sua pele fique mais grudentinha. Então, ele absorve mais a maquiagem. E agora vamos pro castigo do monstro. O delineador. Gente, pra mim é a pior parte da maquiagem. Sem dúvidas. É, gente. Não ficou de todo mal, vai. Mais ou menos dá pro gasto. Bom, gente. Agora eu tô passando o corretivo. E assim, toda vez que eu passo o corretivo. Eu gosto de espalhar com a esponjinha úmida. Então, eu resolvi colocar um pouquinho de água aqui. Nesse dispenser pra limpar pincel. E aí, eu venho com a esponja. Molho ela um pouco. Porque assim, gente. Absorve mais. E não fica... Como é que fala? Acumulando o produto na esponja. Então, é isso. Aí eu passei esse verde primeiro. E depois eu venho com o corretivo do tom da minha pele. Bom, gente. Terminei a maquiagem. Coisa bem simples mesmo. Se vocês quiserem, gente. Inclusive, eu tô devendo. Um arrume-se comigo. Se vocês quiserem, essa semana eu faço. Um arrume-se comigo pro Natal. O que vocês acham? Mas, enfim. Agora eu vou ali escolher uma roupa. Bem fresquinha. E depois eu arrumo meu cabelo. Sabe que eu amo preto, né? Que preto é a minha marca registrada. Mas, sério. É a minha cor favorita. Então, eu escolhi esse shortinho aqui. Que tem alguns spikes e a blusinha. Só. Pronto. Tirei a faixa e também a piranha. Ah, eu falei com vocês que eu ia mostrar, né? Deixa eu fazer logo o cabelo. Mas, enfim. Primeiro item foi essas piranhas aqui. Como eu disse. E vieram três. Comprei um pacotinho com três diferentes. Então, tem esse formato. Esse outro. E um trançadinho. Achei bem bonito. Eu resolvi pegar assim pra ver qual ficava melhor, gente. Mas, eu amei todas. Au. Meu dedo. Mas, enfim. Deixa eu dar uma penteada aqui. Aí, agora eu vou passar um óleo. Eu tô utilizando esse aqui da Cadivel. Que ele é um óleo de açaí. Ele é muito cheiroso. Eu vou espalhar aqui e passar na franja. Que é o que eu vou definir agora, né? Eu sempre tô tendo que arrumar. Ordem da franja. Arrumar a franja. Aí, eu uso a escova secadora. Mas, assim, gente. Sempre eu passo um olhinho. Nunca se esqueçam de passar o protetor térmico. Pelo amor de Deus. E, agora eu vou separar aqui. É muita franja, gente. Sério. Pronto. Vou pôr o resto aqui pra trás da orelha. Dou mais uma penteada. E aí, eu pego essa escova secadora aqui da Revlon. Pronto. Pronto. Acho que tá bom fazer de novo. Ai, não, gente. Tá ótimo. Ó. Ficou bem caidinha. Eu peguei alguns acessórios na Shein também. Então, além das piranhas, eu aproveitei pra pegar alguns anéis e colares. Ó. E colar a pulseira, essas coisas. Inclusive, a caixa tá bem manuçada. Não sei por que tá assim. Eu arrumei tudo ontem. Ai, de qualquer jeito. Eu vou deixar os colares ou as pulseiras aqui em cima. E aí, eu vou pegar o colar. Eu vou colocar esse colar aqui. Que ele é de coração. Eu tenho uma dificuldade pra colocar colares, gente. Que vocês não têm noção. Virar aqui o colar. Pra poder colocar. É por isso que era pra eu ter feito com ele preso, sabe? Ia ficar bem mais fácil. E eu tô com pena de prender agora. Consegui colocar depois de 30 mil anos. Mas, consegui. E também, gente. Eu comprei um kitzinho que vem com relógio. Que é esse aqui de ponteiro. Primeira vez que eu tenho. E as pulseiras, como eu disse. Só que hoje eu vou colocar só o relógio mesmo. E eu amei, gente. Esse relógio é muito bonito. As pulseiras também fazem um parzinho perfeito. E os anéis. Vou separar aqui pra cada dedo. Coloquei aqui os anéis. E é isso, gente. Vou colocar o celular pra carregar e almoçar. Terminei de almoçar. Descansei. Agora eu resolvi trazer a Ninha aqui, gente. Pra passear. Vocês podem ver, né? Que eu comprei uma guia pra ela. De... Asinha. Ela ficou parecendo um lunginho. Coisa mais fofa. Só que quem disse que ela desce pro chão? Ela fica aqui, gente. O tempo todo. E se você bota ela no chão, é o amigo. Depois eu mostro pra vocês. Boa tarde. Então é isso. Vou levar ela ali na pracinha. Gente, dei uma pausinha aqui do percurso. Pra pegar um chiclete pra mim. Esse chiclete aqui, gente. É meu favorito. Sem dúvidas. E aqui na pracinha, gente. Quem lembra nos vídeos de rotina, eu sempre gravava aqui. Eu vim aqui andar de patins e tal. E agora é a vez de a Ninha conhecer. Ó, já começou a ficar a mão na minha blusa. Ela, o que que tá acontecendo? Não dá. Pode explorar a Ninha. Já estou com a Milady aqui no colo. Foi o passeio mais rápido da história. E agora estamos indo pra casa. Chegamos em casa. Dormiu um pouco. E agora... Vamos brincar. Vamos brincar. Quebrou o triguinho de Ninha. Gente, isso aqui é o brinquedo favorito dela. Sem dúvidas. Olha. Olha, você tá cambalhota. Você tá cambalhota, meu. Gente, agora... Vou passar a tarde assistindo o filme. Eu vou assistir novamente Jogos Vorazes. Pra mim, é um filme incrível, perfeito. Quem não assistiu, pode ir assistir, entendeu? E eu também tô querendo muito, gente, os livros. Porque eu nunca tinha lido, nem... Desligado isso. Nem visto coisas sobre esse filme. E agora que eu vi, eu não quero mais parar. Aí eu vou vir aqui pro meu quarto, que é mais escurinho, ó. Parece até que tá de noite. Aí eu vou deitar aqui na cama e assistir o filme. O que foi, Ninha? O que foi, Ninha? Ele vai mudar de ideia. Tá, mas é inútil. Vou falar com ele. E é com essa make toda borrada mesmo que eu vou finalizar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu já deixei muitos likes e se inscreve no canal. Vou tomar banho, fazer as minhas higienes da noite. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo de rotina da noite aqui no canal. O que é que vocês acham da ideia? Mas, enfim, gente, é isso. Beijos e até os próximos vídeos. Bye!